Fala galera e seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Gol de Letra a esse episódio de hoje de Estatísticas da Bola, que é o nosso programa diário. Hoje nós vamos falar sobre Liga Italiana, sobre Liga Francesa, sobre Bundesliga e também sobre Primeira Liga. Primeiro eu vou falar para você se inscrever nesse canal, dar o joinha, comentar se curtiu, se não curtiu. Isso é muito importante para que a gente siga fazendo conteúdo de grande valor para a comunidade. E no final do vídeo nós temos também mais um capítulo do nosso projeto Gol no HT, onde nós vamos colocar algumas tips para jogos de amanhã nesse mercado de Gol no HT. Então não sai daí, chama a vinheta! E nós começamos diretamente nesse jogo do dia 2 de outubro, a abertura da sexta rodada da Ligue 1, entre Paris, Saint-Germain e Angers. Aqui do lado você vai ver então a classificação dessas duas equipes, e nós estamos vendo aí que o Paris está em sétimo colocado e o Angers em oitavo, respectivamente, nessa edição até agora da Ligue 1. E nós vamos ter aí um jogo que não tem muito o que se falar a favor do Paris, né? O mercado todo voltado para cima do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain que teve aí uma derrota em casa para o Olympique de Marseille, né? Mas se recuperou, vem vencendo seus jogos aí naturalmente, né? E também vinha curtindo provavelmente uma ressaca aí da final da Champions League, onde perdeu para o Bayern de Munique e perdeu então a chance de se tornar campeão da Champions League pela primeira vez. Paris Saint-Germain que não tem ainda a figura do Di Maria machucado, ainda não voltou, o Di Maria está em fase ainda de recuperação, mas tem todos os outros atletas aí exponenciais como o Mbappé, como o Neymar, todos à disposição. Então devem vir para o jogo naturalmente. Mauro Icardi também, que é um jogador que tem feito muitos gols aí pelo Paris, é um centroavante muito móvel e também vai estar disponível aí para esse jogo no plantel do Tuchel. Então algumas estatísticas são muito legais aí para ajudar na tua pré-live dentro desse jogo entre Paris e Angers, que nos últimos quatro gols, quatro gols nos últimos seis jogos do Paris foram feitos no HT. Então o Paris tem uma grande probabilidade, um grande movimento no mercado do HT. Então quatro gols nos últimos seis jogos no mercado de HT para o Paris, tá? Um dado bem curioso, o último ponto que o Angers conquistou contra o Paris foi em 1981, cara, jogando no Parque dos Príncipes. Então não tem um bom histórico quando joga contra o Paris fora de casa. O Angers não tem conquistado nenhum ponto desde 1981. Falando nisso, então, nós vamos já sem mais delongas para a nossa expectativa do canal Goldileta para esse jogo. Essa é a verdade. Então, back Paris totalmente, né? A odd do Paris esmagada. Então tem que buscar aí, tentar buscar um handicap menos 1,5, alguma coisa nesse sentido, se houver valor, né, na hora do jogo, lá na tua leitura, 100% leitura de jogo. Houver 2,5 gols muito consistente para esse jogo, dada, digamos que a facilidade que o Paris deve encontrar nesse jogo contra o Angers. E também a questão do ambas equipes para marcar. Nós vamos ficar em cima do muro, cara. Nós sabemos aí, se você já viu os outros links aí, vídeos do canal Goldileta, você sabe que o termômetro do ambas equipes para marcar é a zebra, né? O time menos favorito, nesse caso, é um zebrão, né? Então vê como o Angers vai se comportar no início do jogo. E se o Angers, de vez em quando, tentar trocar socos, tentar ir para frente, puxar algum contra-ataque em algum espaço, talvez ambas podem encaixar, mas acho muito difícil. Deve ser jogo para o Paris vencer, vencer bem e não sofrer gols. Tá certo? Falando então de Bundesliga, nossa querida Bundesliga, que voltou. Bundesliga que foi a primeira liga a retornar depois desse recesso da pandemia, que nos trouxe tanta alegria com o futebol aí de primeira qualidade novamente, após 60, sei lá, 70 dias, onde nós tivemos que nos conformar com algumas ligas de menor prestígio. E você está vendo aqui a classificação desse jogo isolado, dia 2 de outubro, que ocorre entre o Lyon Berlin e Maís. Na classificação nós vamos ver que o Lyon Berlin é o 14º colocado e o Maís o 17º. O Maís que ainda não venceu na competição em dois jogos e duas derrotas. E o Lyon Berlin que também não venceu na competição, uma derrota e um empate. Então esse jogo aí é um jogo bem complicado para a questão de estatística, dado que nós temos somente duas rodadas do campeonato alemão da Bundesliga que ocorreram. Então ainda é muito precoce, né? O Lyon Berlin que fez um ótimo campeonato ano passado. E o Maís que brigou para não cair aí até a última rodada. Então, média de gols dessas equipes, tá? Nesses dois jogos. É de quatro gols. Então uma média alta. Quatro gols por jogo. Nos jogos que estão envolvidos. O Lyon Berlin e o Maís. Isso nos dá uma ideia, como na Bundesliga do ano passado, de uma liga muito proativa para gols, né? As últimas 15 partidas do Maís, disputadas oficialmente, somente uma não teve gols no HT. Então o Maís tem uma característica de se envolver muito em jogos com gols no HT. Fica atento a isso. Você usa a grande probabilidade de gols aí antes do apito final do primeiro tempo, tá? Falando nisso, então, sem mais ter o que falar ou o que enrolar, nós vamos ter um back o Lyon Berlin moderadamente. O Lyon Berlin deve ganhar esse jogo, tá? Pelo menos é expectativa, já que o Lyon Berlin aí vem de um empate e uma derrota, o Maís vai jogar fora de casa também. Não pode ficar esperando o meio da competição para começar a reagir. Nós devemos ter aí um leve favoritismo para o Lyon Berlin. Tem que levar para live, tem que levar para leitura de jogo. Over 2,5. Ele é bem consistente. Nós devemos ter Over 2,5 nesse jogo. E ambas equipes para marcar, sim. Porque ambas equipes precisam da vitória. E ambas equipes têm um futebol muito ofensivo. E nós acreditamos, então, que deva haver ambas equipes para marcar, sim, neste jogo da Bundesliga, pela abertura aí da rodada no dia 2 de outubro. Agora, falando de Série A, nós temos também um jogo isolado pela Série A, o Campeonato Italiano, entre Fiorentina e Santoria. Você vai ver aqui do lado a classificação também do Campeonato Italiano nos jogos que aconteceram até agora. Tem dois jogos, duas rodadas, e essa é a abertura da terceira rodada. E nós temos a Viola aí, Fiorentina em nono lugar, com três pontos conquistados, né? Uma vitória e uma derrota. E temos a Santoria, que ainda não venceu num ponto 1 na competição, na 18ª colocação, Santoria aí, que já começa a flertar com as vendas de baixamento no início do campeonato, tá? A média de gols dessas equipes, nesses jogos até aqui, que são poucos jogos, ainda é pouco material para a gente poder ter uma estatística mais assertiva, mas a média é de quatro gols por jogo em cada jogo que disputou, tanto a Fiorentina quanto a Santoria. Então, são equipes que marcam muitos gols e sofrem muitos gols. Oito das últimas nove partidas oficiais disputadas pela Fiorentina em Florença, tiveram ambas equipes a marcar. Oito de nove jogos, tá? Isso é uma porcentagem muito alta. E com isso, nós podemos falar aí que o back é a Fiorentina, tem que se procurar no Match Odds, oportunidades em favor da Fiorentina. A Fiorentina deve vencer esse jogo, mas é um back moderado, tá? Tem que ver como que vai começar, ainda é início de competição. A Fiorentina, que tem um novo, velho protagonista, né? Que é o Ribery, o Ribery que jogou muito, muita bola na temporada passada, fez gol de todo jeito, driblando, jogou de extremo pela esquerda, de extremo pela direita. Olha, o Ribery dominou e parece que esse ano vai ser de novo, né? É uma incógnita aí que a gente não sabe quem decidiu, mas no Bayern ele era velho pra continuar jogando. Se aposentou porque também não ia jogar mais pela seleção francesa, mas na Fiorentina o Ribery é o cara tá jogando, tá entregando muito dentro de campo e realmente o Ribery aí tem sido a principal aposta dos torcedores aí da Viola pra essa temporada. Então, o mercado de match odds voltado pra Fiorentina, tá? Com muito cuidado aí, esperando o início do jogo, vamos pra tua leitura pra entender bem se vai valer a pena se a Fiorentina vai se postar bem em campo como alguém que quer vencer. Ela precisa, né? A Fiorentina, mais do que tudo, precisa vencer. Over 2,5 totalmente pra leitura de jogo. A depender de como iniciar a Samptória que já começou muito desesperada, duas derrotas em dois jogos, dependendo se a Samptória começar atacando e cedendo espaço, nós podemos ter Over 2,5. Mas também é uma análise que tu vai ter que fazer ao vivo quando o jogo começar. Ambas equipes pra marcar é outra incógnita. Tem que esperar a postura da Samptória. Essa Samptória que é o menos favorito pra esse jogo, digamos assim, iniciar tentando atacar de vez em quando, trocando socos e não cedendo bola e campo, não cedendo tudo pra Fiorentina e tentando segurar um pontinho. Então, se você vê uma pitidão aí, uma possibilidade de ataque da Samptória, quem sabe nós podemos ter aí com ambas equipes para marcar também nesse jogo. E finalizando nossos jogos de hoje, nossas ligas de hoje, nós vamos falar sobre a primeira liga, o campeonato português, que vai abrir a rodada com dois jogos nessa sexta-feira, dia 2 de outubro. O primeiro deles é entre Moreirense e Boa Vista. Você vai ver aqui a classificação do campeonato português, da primeira liga, nessas duas primeiras rodadas. Essa é a abertura da terceira, então. Você vai ver que o Moreirense está em sétimo lugar e o Boa Vista em décimo sexto lugar. São duas equipes aí que precisam começar a somar pontos. O Boa Vista é uma equipe que até no início da competição era cotada para, quem sabe, brigar por uma vaga aí na Europa League, mas renovou muito o elenco e não começou bem o campeonato. Precisa vencer. E o Moreirense aí que conquistou três pontos, uma derrota e uma vitória, venceu um dos times aí que foi... que subiu para a primeira divisão agora na última temporada. Acho que é o Farense, né? Venceu aí. É, venceu o Farense. Então, são duas equipes que precisam de vitória. Falando disso, em tese, deveria ser um time com um pouquinho mais de aptidão para vencer esse jogo, mas o Moreirense aí já venceu uma partida e quem sabe vai tentar em casa e segurar os pontos que puder. Então, fica ligado, é um jogo totalmente para leitura no mercado de match odds, de probabilidades, né? O mercado de gols também é um mercado que vai ficar totalmente para leitura, não tem o que falar e ambas equipes para marcar também. Uma boa probabilidade que ocorra ambas equipes marcando. Mas, cara, um gol de letra não não tem como opinar de uma maneira mais assertiva nisso ainda. Então, fica ligado aí. A sugestão do canal Gol de Letra é que tu fique atento ao mercado de 1,5 gols FT. A odd do mercado de 1,5 FT agora, antes pré-live, nesse momento que eu estou fazendo essa leitura de odds, ele está em torno de 1,48, 1,50. Então, no início do jogo, se não ocorrer gols até o minuto 20, essa odd deve estar batendo na casa de 1,75 e 1,80. Se você vê que as duas equipes estão atacando, ou estão de vez em quando, pelo menos, rondando a área adversária uma da outra ali com algum perigo de gol, o mercado de over 1,5 passa a ser um mercado muito atrativo com uma odd bem elevada de 1,80, que é característico de ligas e de jogos under. Você vê o over 1,5 muito alto no início ou ainda dentro do primeiro tempo. Quer dizer que o mercado está achando que esse jogo é bem under. Mas é uma sugestão do canal Gol de Letra. E o segundo jogo é entre Vitória de Guimarães e Passos Ferreira que estão aí também na classificação ocupando respectivamente o 14º lugar e o 15º lugar. Vitória de Guimarães que investiu trouxe uma alabarista da bola, Quaresma, Ricardo Quaresma, que está já em final de carreira mas é um ótimo jogador e também deve estar disponível para esse jogo aí. E o Passos Ferreira que vem tentando fazer uma campanha para não cair. essa é a verdade. Flertou o ano passado teve um bom desempenho depois de algumas rodadas flertando com o rebaixamento mas o Passos Ferreira vem aí para tentar ficar na primeira página da tabela. Dito isso nós temos então o mercado de match odds voltado para o Vitória moderadamente. O Vitória tem que vencer essa é a verdade. O Vitória vai ter que vencer. O Vitória que ainda não venceu na competição empatou. um jogo assim como com o Passos Ferreira ambos empataram um e perderam um. Então eles têm que vencer, cara. Eles vão ter que começar a se arriscar e ir para frente. O Vitória tem em tese mais qualidade então o mercado de match odds moderadamente para o Vitória de Guimarães dá uma olhada lá na live na hora que começar o jogo se o Vitória se postar buscando atacar e realmente levar os três pontos está valendo um back. A questão do mercado de over goals também é uma incógnita. Vamos deixar para a live totalmente para a leitura e ambas equipes para marcar também. Tem que ver como o Passos Ferreira vai vir. O Passos Ferreira geralmente tem marcado gols fora e ele atua até melhor fora do que em casa. Mas, cara, fica ligado e vê como é que o Passos vai fazer. Daqui um pouco o Passos começa a trocar trocar socos e ataques com o Vitória de Guimarães e aí pode que ambas marcam tenha valor. A sugestão segue sendo também a mesma para o jogo anterior entre o Moreirense e Boa Vista. A sugestão é tu ficar ligado no mercado de 1,5 gols FT. Talvez o mercado mais próximo de bater e o mercado mais, digamos assim, pré-live seria o mercado que eu olharia com um pouquinho mais de afinco. Depender de como o jogo iniciar, como as equipes atacarem e proporem o jogo, deixarem espaço para ambas contra-atacarem e não saindo gol até o minuto 18, 20, nós devemos ter uma odd acima de 1,70. Quem sabe já batendo 1,80 para o over 1,5 gols full time, né? Que é 1,5 gols no FT. E agora para finalizar o nosso episódio de hoje de Estatísticas da Bola do canal Gol de Letra, nós vamos falar sobre o nosso projeto punter, o nosso projeto Gol no HT. Ontem nós passamos e está vendo aqui cinco tips dessas cinco, quatro delas foram vencedoras, então nós estamos aí agora com as novas tips para amanhã, aproveite bem, muita gestão e juízo, vamos aí levando adiante esse projeto Gol no HT. Grande abraço a todos e nós nos vemos no episódio de amanhã, dia 3 de outubro, de Estatísticas da Bola. Até lá! Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho